Neste ano, mais de 900 pessoas exploradas por trabalho escravo foram libertadas pelos fiscais que fazem parte do Grupo Especial de Fiscalização Móvel e das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego. As operações de combate ao trabalho escravo no Brasil resgataram 936 pessoas de condições análogas à escravidão, no período de janeiro a 17 de dezembro de 2015. O perfil da maioria das vítimas é o de imigrantes jovens do sexo masculino com baixa escolaridade. Os fiscais do Grupo Especial de Fiscalização Móvel e das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego realizaram 125 operações neste ano, inspecionando as condições de trabalho de quase 7 mil trabalhadores em 229 locais em áreas urbanas e rurais. A ação resultou na formalização de cerca de 750 contratos de trabalho, com pagamento de mais de R$ 2,5 milhões em indenização para os trabalhadores. Também foram emitidas mais de 600 guias de seguro-desemprego do trabalhador resgatado, benefício que consiste no pagamento de três parcelas, no valor de um salário mínimo cada, para que as pessoas resgatadas de condições análogas à escravidão possam recomeçar suas vidas profissionais. Dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social indicam que 74% das vítimas não vivem no município em que nasceram, e que 40% trabalham fora do estado de origem. Em 2015, a maioria dos resgatados vem da Bahia, seguido pelo Maranhão e por Minas Gerais. A análise do perfil também aponta que entre 936 resgatados, mais de 600 são homens, e mais da metade deles tem entre 15 e 39 anos. Cerca de um terço das vítimas ganhava até um salário mínimo e meio, e eram analfabetos ou tinham estudado até o quinto ano do ensino fundamental. Outro dado que chama a atenção é a quantidade de trabalhadores resgatados em áreas urbanas. Três das cinco fiscalizações que encontraram a maior quantidade de trabalhadores em condições análogas à escravidão foram de caráter urbano.